Um criminoso, ele é procurado por atacar uma mulher para roubar um celular em um anel e um anel de ouro no Vale do Aço. Não, vem comigo, deixa eu entender isso aqui. A ação criminosa foi registrada no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso. A Gisele vai me contar isso aqui, ela tem detalhes. Quem é que é a vítima, hein, Gisele? Nico, a vítima é uma mulher de 31 anos. Ela contou que saía do prédio onde mora, quando foi abordada por um homem em uma moto, que começou a perguntar para ela sobre determinadas ruas, onde ficaria uma determinada rua. Aí ela começou a explicar para ele, porém, ele a rendeu com uma arma, ele exigiu dela o celular e uma joia que estava, um anel que estava no dedo dela. Inclusive, ela conta, Nico, que teve dificuldade de retirar o anel do dedo e foi ameaçada pelo criminoso. Depois que ele conseguiu levar o anel e também o celular da vítima, este homem fugiu. Até o momento, não há informação de que ele foi preso. Nico? Tchau, tchau, tchau.